Sabe quando o carro freia e se não fosse o cinto de segurança, a gente seria quase lançado pela janela? Além de um baita susto, a tendência do nosso corpo de continuar o mesmo movimento não é algo aleatório, e quem descobriu isso foi Newton. Quer aprender quais são as leis de Newton e a importância delas no estudo dos movimentos? Assista este vídeo! Espera! Antes de acelerarmos neste assunto, não esquece de deixar o seu like e, é claro, de se inscrever no canal para continuar estudando com a gente. Agora sim! Como funciona o movimento? Esta pergunta nem sempre foi fácil de ser respondida. Por muito tempo, a humanidade já buscava resposta para este fenômeno. Até que Isaac Newton, aquele cientista da história da maçã que caiu da árvore, sabe? Ele publicou pela primeira vez, em 1687, as leis que explicam os movimentos, no livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. E graças aos seus estudos, de mais de 300 anos atrás, a humanidade evoluiu bastante no entendimento de como funciona o tal do movimento. Já sei! Você quer saber como funcionam essas leis, não é? Então, vamos nos movimentar! Imagine que Newton está andando em sua carroça quando, de repente, o cavalo para! O que aconteceu aqui? Além de um estrago, o que aconteceu é que os corpos têm a tendência de permanecer em repouso, ou movimento retilíneo uniforme. Por isso que o corpo do nosso amigo foi atirado para longe! Esta é a primeira lei de Newton, também conhecida como lei da inércia, ou princípio da inércia, que afirma que um corpo tende a manter sua velocidade. Se for zero, continua parado. Se estiver em movimento, mantenha a velocidade, direção e sentido. O famoso movimento retilíneo uniforme, o MRU, a não ser que seja sujeito a outras forças. Tá bom, e se aplicarmos uma força? Imagine que nosso amigo cientista precisa empurrar sua caixa de maçãs. Quando empurramos algo, aplicamos uma força, e esta força pode causar movimento. Quanto maior a força aplicada sobre a caixa, maior será a velocidade, certo? Esta é a segunda lei de Newton, também conhecida como princípio fundamental da dinâmica, que diz força resultante é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. Lembre-se que força resultante é a soma vetorial de todas as forças aplicadas no corpo. Força resultante é igual à massa vezes aceleração. Ah, pra você saber, no sistema internacional, as unidades de medida são F de força, indicada em Newton, M de massa, em quilograma, e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Agora, nosso amigo cientista, cansado de empurrar caixa de maçãs, chuta uma delas. Ao chutar a maçã, uma força é aplicada nela, que sai rolando por aí porque ganhou velocidade. Mas a maçã também aplica uma força de reação contra o pé do nosso amigo, que ficou dolorido. Esta é a terceira lei de Newton, também conhecida como lei da ação e reação, ou princípio da ação e reação, no qual toda força de ação é correspondida por uma força de reação. Acho que você já ouviu essa, hein? Toda ação tem uma reação. Assim, as forças de ação e reação, que atuam em pares, não se equilibram, uma vez que estão aplicadas em corpos diferentes. Estas forças possuem a mesma intensidade, mesma direção, só que sentido oposto. Isso significa que a mesma intensidade de força aplicada pelo nosso amigo na maçã, foi aplicada pela maçã no seu pé. E assim, desvendamos as famosas e importantes três leis de Newton, que são A lei da inércia, o princípio fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. E você não vai ficar na inércia, vai? Então clique no link aqui na descrição para ler mais sobre este assunto e praticar através de exercícios resolvidos. Tá afim de mais vídeos para estudar física? Escreva a hashtag física toda matéria nos comentários. Ficamos por aqui e até a próxima!